Carboeira é jovem antiga, carboeira é manifestação autêntica Da índia e do espírito, do jeito do nosso povo E com ela, nós mandamos alguma mensagem E com que todo o cumprido, todo o restito Pude-se ser resolvido, com o que conheceu a salvação E o que vai apanhar, cantar, mas dentro não vai saber E o que vai apanhar, cantar, mas dentro não vai saber Hoje em dia é diferente, com a polícia eu baixava no lugar, agora não amarrou o beijo, hoje eu parvo a cintura, se amou eu vou chamar, se amou eu vou chamar. Se amou eu vou chamar, 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 Aplausos 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 Amém. 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 Amém.